Fala galera do GV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gustavo em mais uma aula de história. Bom, o conteúdo dessa aula é a parte 2 sobre Segunda Guerra Mundial, ou seja, é conectado ao nosso último vídeo. Dentro disso, o que eu trabalhei no primeiro vídeo foi justamente as primeiras ações da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Dentro dessas primeiras ações, nós temos a investida dos alemães sobre o território polonês, assim como a anexação de territórios próximos à Polônia. Acontece uma pausa no final do ano de 1939 e início do ano de 1940, onde nós temos a chamada Guerra de Mentiras. A ameaça, o clima de tensão no qual Hitler sempre parecia que iria mandar um ataque a um novo território, mas na verdade isso não se concretizava. Então, essa esfera de medo, ela vai proporcionar ali um ataque surpresa do Hitler em regiões ali, tanto no norte quanto no sul da França, fazendo com que a Alemanha nazista, através de ataques fulminantes, consiga justamente dominar boa parte do território francês. Em meados do ano de 1940, nós temos o cessafogo, onde os ingleses, franceses e os alemães vão ter uma pausa na guerra. Essa pausa não vai durar muito tempo, pois o próprio Hitler e o Churchill na Inglaterra, em pouco tempo, eles vão estar se arranhando e vão ocorrer ataques da Alemanha nazista sobre o território inglês. Esses ataques, eles vão ser ataques via aérea, focando nas regiões próximas à questão do abastecimento, as zonas militares e muitas pessoas vão morrer, certo? Bom, nesse sentido, a Inglaterra vai começar a equilibrar as forças quando um cara chamado Alan Turing cria uma máquina para decodificar os códigos, tanto das embarcações alemães quanto também os códigos aéreos. Com isso, os ingleses conseguem neutralizar muitos desses ataques da Alemanha nazista, obrigando a Alemanha nazista a estabelecer uma nova estratégia. E essa estratégia, chefiada por Hitler, vai ser a chamada Operação Barbarossa. A Operação Barbarossa era justamente uma investida sobre o leste europeu e a União Soviética, certo? Existia lá atrás um acordo de não-agressão entre a Alemanha nazista e a União Soviética, mas ambos sabiam que em algum momento as coisas poderiam se esquentar. E com isso, o Hitler toma a dianteira desse processo, estabelece o plano de invasão à União Soviética e de 1941 até 1943 nós vamos ter ali uma tentativa de investimento da Alemanha nazista sobre o território soviético. Bom, só que durante todo esse processo de tentativa de investida dos nazistas sobre o território soviético, nós vamos ter a utilização de uma estratégia por parte dos soviéticos. No caso, a estratégia da Terra Arrasada, que já tinha sido utilizada pela Rússia durante a tentativa de invasão do Napoleão Bonaparte. Ou seja, o Hitler não estudou história, assim como os generais do Hitler também não estavam atentos a alguns pontos. Pois, dentro dessa estratégia da Terra Arrasada, os exércitos que estão atacando a União Soviética, a Rússia, eles vão encontrar vilas queimadas, destruídas, onde eles não vão conseguir encontrar suplementos para se reestruturarem, se alimentarem, matar a sede. E com isso, o exército de Hitler vai marchar, vai dominar várias áreas no território soviético, mas à medida que eles vão marchando, eles vão ficando cada vez mais fracos. Uma operação que contava com milhões de militares nazistas, certo? Então, essa marcha só vai ser brecada na cidade de Stalingrado. A cidade de Stalingrado era uma cidade estratégica para Hitler e uma cidade estratégica para a União Soviética, pois a cidade de Stalingrado era uma cidade muito importante na questão do abastecimento, dos combustíveis e tudo mais. E se o Hitler conseguisse tomar a cidade de Stalingrado, ele provavelmente conseguiria causar grandes estragos sobre a União Soviética. Então, era um objetivo do Hitler dominar a cidade de Stalingrado, na qual vai ser justamente um ponto de virada da guerra, quando a guerra civil, a batalha ali, extremamente brutal dentro da cidade de Stalingrado vai levar justamente o quê? Vai levar os nazistas a sucumbirem. Eles vão ficar ali tentando, tentando derrotar o pessoal da cidade de Stalingrado. E no final desse processo, com o envio de tropas que vieram de mais longe, lá da região da Sibéria, a União Soviética consegue reforçar suas tropas sobre a região e o pessoal de Hitler vai ficar cercado. Nesse sentido, a União Soviética, a partir da batalha de Stalingrado, vai começar a avançar para cima da Alemanha. E esses avanços vão desestruturar a Alemanha nazista. Um outro ponto de virada na Segunda Guerra Mundial é a entrada dos Estados Unidos na guerra. A entrada dos Estados Unidos, inclusive, ela está muito mais ligada a um dos aliados da Alemanha nazista. Lembrando, nós temos a triplice Aliança e o Eixo. Os aliados é a galera ali da Inglaterra e da França, certo? E depois os soviéticos se unem aos ingleses e aos franceses. Já a galerinha do Eixo era a Alemanha nazista, a Itália que só entra na guerra do lado dos alemães após a invasão dos nazistas sobre o território francês. Ou seja, os italianos só vão na boa também e quando o negócio começa a pegar, os italianos também pulam fora. E os aliados dos nazistas e dos italianos, o terceiro aliado, era justamente o Japão, que era ali um Estado expansionista que vinha tentando dominar a Ásia, com um discurso de superioridade sobre os outros povos asiáticos e também um discurso de dizer olha, a galerinha está vindo lá da Europa, está vindo da América dominando um conjunto de territórios que devem ser dominados por nós japoneses. Então, existia ali também uma cultura nacionalista, uma cultura de superioridade sobre os outros povos asiáticos e o Império Japonês ele vai dominar regiões tanto na China, na chamada Manchúria, vai ter ali uma interferência na questão ali da Coreia, vai dar alguns trabalhos para a Rússia, para a União Soviética, no caso. Porém, os Estados Unidos não queriam que os japoneses tivessem essa postura, até porque tanto os Estados Unidos quanto os ingleses tinham ali locais onde eles manipulavam, tinham certo poder na Ásia. Então, os Estados Unidos vão estar em guerra com o Japão, vai ter ali um conflito entre os Estados Unidos e os japoneses, né? E os japoneses, chateados com a interferência dos Estados Unidos na área, os japoneses vão mandar atacar a zona portuária de Pearl Harbor. Quando acontece o ataque dos kamikazes, ou seja, o pessoal era tão ligado naquela questão do culto ao imperador japonês que eles entregavam a vida deles ao Japão, né? Então, os kamikazes japoneses vão bombardear o porto de Pearl Harbor, eles vão colidir ali numa região importante, ali do oeste dos Estados Unidos. e após esse ataque, né, dos kamikazes em Pearl Harbor, nós vamos ter os Estados Unidos entrando na Segunda Guerra Mundial assumindo um lado. E o lado vai ser o lado dos aliados, certo? Com isso, os Estados Unidos também vão trazer outros países, como o próprio Brasil, vai entrar na questão logística. Então, os Estados Unidos entram e dão uma nova força para os aliados, né? Com essa força dos Estados Unidos, nós vamos ter ali mais equipamentos, mais soldados, e a Alemanha vai ficar mais encurralada ainda. Até porque a Itália, logo ali por volta de 43 para 44, já vai estar tirando o pé. E o Japão estava muito longe para conseguir dar qualquer auxílio para a Alemanha nazista. Então, a virada da Segunda Guerra Mundial, ela está ligada ao contra-ataque da União Soviética a partir da batalha de Stalingrado e as investidas dos Estados Unidos após ali o bombardeio de Pearl Harbor por parte dos kamikazes japoneses, certo? Então, fechou essa segunda parte. Próxima semana, fiquem atentos, pois nós vamos concluir esse conteúdo de Segunda Guerra Mundial com a terceira parte desses vídeos. Forte abraço a todos e até a próxima, galera! Tchau!